Então o que ele diz? Não importa se eu quero massagear a minha coluna ou a coluna causar um efeito terapêutico na coluna, se eu estou pegando aqui no pé, que aqui é coluna no pé, ou se eu estou pegando no pavilhão auricular, no ponto reflexo da orelha, que representa a coluna. Não importa a distância que está do ponto, em teoria a orelha está mais próxima da coluna do que o próprio pé, mas não importa, se você pegar no ponto certo, que é da coluna, sendo no pé ou sendo na orelha, o efeito vai ser o mesmo. Basta saber fazer a técnica corretamente, ok? Aí tem esse painel aqui, que eu vou ler aqui o que nós temos aqui. Das dez zonas anteriores de um lado do corpo, ambos os lados, direito e esquerdo do corpo, são os mesmos. Cada linha numerada representa o centro de uma respectiva zona na parte anterior do corpo. Aí vem alguns exemplos explicando esse painel aqui. Então depois vocês, vou parar aqui assim, aí quando eu estiver fazendo a leitura, você estiver assistindo, você dar uma seguradinha no vídeo para acompanhar a minha leitura, senão fica um pouco confuso para vocês. Ok? Então, o exemplo 1, orelha média é a zona 4. O exemplo 2, a tuba auditiva e o ouvido médio combinados estão nas zonas 3 e 4. Exemplo 3, os dentes estão nas respectivas zonas, como indicado, passando uma linha antero-posterior através das respectivas zonas. Exemplo 4, as vísceras estão nas zonas representadas por uma linha passada antero-posterior através das respectivas zonas. Exemplo 5, a língua, o palato duro e mole e os genéricos estão em 10 zonas. Ou seja, esta leitura que eu fiz é sobre este painel. Então quando você estiver assistindo o vídeo, dá uma pausada no vídeo e procura dar uma entendida que vai ficar mais claro quando você lê olhando para o diagrama. Ok? Ok?